Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução! Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias e resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto! Agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? Eugênia Silva No capítulo 5, sexta-feira, 24 de abril, a polícia interroga Demetrio pela morte de Gamboa, mas Graziella lhe serve de álibi. Na residência de Alessandro, a polícia pergunta se ele tinha algum problema com Gamboa. Alessandro responde que não e se coloca à disposição para qualquer coisa. Na praia, José Luiz pede a Monserrat que fujam juntos, já que tem medo que os separem. Ela, então, o pede que vá à sua casa conversar com seu pai. Nádia diz a Pedro que deseja ter um filho dele. Ele pede que ela se esqueça disso. Na fazenda ao monte, Juventino dá seu apoio a Maria para que lute pelo amor de Alessandro. Ela monta em um cavalo para ir atrás de Alessandro, mas acaba caindo. Juventino diz a Gaspar que Maria foi atrás de Alessandro. Gaspar sai atrás da garota em sua caminhonete e a encontra atirada no chão. Ele pede que ela se esqueça de Alessandro. Em um bar, Demetrio exige que José Luiz se afaste de sua irmã. Alessandro paga o terreno a Monserrat e ela dá todo o dinheiro a José Luiz para que fujam. Nádia pede a Monserrat que se afaste de José. Alessandro chega à residência de Lauro e Monserrat atende a porta, pensando ser José Luiz. Alessandro entra e a cumprimenta. Lauro o convida para tomar um café. Monserrat sai e discute com José Luiz. Ele a beija e Graziella exige que José se afaste de Monserrat, a levando de volta para dentro. Monserrat expulsa Alessandro. Graziella a repreende e pede que ela seja benevolente com ele, pois só Alessandro pode tirá-los da situação precária em que vivem. Terminamos mais um vídeo. Gostou do conteúdo? Quer ficar por dentro de mais? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.